Música Fala galera, eu sou o Kunti, falando aqui dentro dessa vez pro vídeo a vocês Muito divertido de mundo do futuro aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho Que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal Ok meu querido, minha queridona E bem, hoje estamos aqui no nosso mundo do futuro pra trazer um vídeo muito bacana pra vocês Ok meu queridão, não se esqueça de deixar o like que é muito importante, ok? E gente, queria dar um aviso pra vocês aqui, rapidex aqui Que as duas horas da tarde vai ser um vlog no canal, sério Na minha opinião é o melhor vlog do canal Que quem assistiu já os vlogs do canal e gosta Esse daqui é o melhor vlog do canal que vai sair, sério Que tá muito bacana, tá muito da hora Rony já viu até a thumbnail, já Rony, o que você achou da thumbnail? Ai, eu gostei, hein? Ficou muito doido, acho que a galera vai curtir demais, mano Vai curtir, então, duas horas da tarde no canal Não se esqueça, hein gente E bem, hoje estamos aqui novamente com o nosso amiguinho Eu sou Rony Ziera, e Rony Agora você pode me chamar de villager Rony, sabe por quê? Por que você é um villager Rony? Porque eu aprendi a falar, além de japonês, villagers Ah não, ah não, ah não, sério, tá zoando? Quer ver uma, ó, vou falar aqui, ó Um oi, ó Ah não, 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 e como é que fala, tchau? Vamos ver Ué, mesma coisa, foi a mesma coisa Para dar o tom, né, para dar o tom, né, que você fala É isso, ó, quer ver, ó, oi Não, mas eu sei falar, eu sei falar villager nisso também Fala, vai, fala de novo alguma coisa, vamos ver Fala, é, oi, eu sou o Rony, vamos ver, vamos ver se é bom mesmo Caraca, Rony Você não sabe falar mesmo, você sabe o que você falou agora aí? O que? Você é bobo e tem cara de mamão Ah, que isso Desculpa, mano, eu achei que eu tinha aprendido Ah, eu tenho que estudar mais, mano Eu concordo Não consigo, não consigo Realmente, você falou, ó, você falou certo, né, porque realmente é verdade É que eu só sei falar palavras curtas, eu só sei falar palavras curtas Por exemplo, é, é, vamos dizer adeus, ó É, demora mais porque é uma palavra mais comprida Realmente, agora que você falou, eu realmente sei adeus mesmo, você tá certo Cachorro, ó, cachorro Néu Rony, agora que eu pensei, né, a gente ficou ontem lutando ali, ó, que nem idiota, normal Será que a gente podia ter pegado os poderes Jedi, né, que a gente esqueceu de pegar Meu Deus do céu, meu, a gente é bobo, a gente é tão bobo, meu, eu fiquei agora com vergonha da gente aqui agora, Rony Eu não tô acreditando na gente aqui, meu Deus do céu Tá, Ronyzito, olha só, hoje viemos aqui, porque a gente pode fazer mais algumas peças robóticas aqui A gente pode tentar fazer algumas peças, se pode, não é mais Alguém? Você falou alguma coisa, Rony? Isso Alguém? Quem? Alguém aí? Cara, tem gente que pode ir na minha base, quem que tá aqui brincando, quem que comer? Calma aí, Rony Eu vou sair aqui fora É você aqui, seu piloto Calma, Rony, calma, Rony, calma, 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 Rony Eu vou te dar uma chapulhetada que você vai ver Rony, parece um cachorro, Rony, calma aí, calma aí Ô, cidadão, o que que tu veio fazer aqui na nossa base? Quem deu o dia de pisar na nossa base no futuro aqui? Eu acho que ele não é cidadão, ele falou que roubou, cara Calma aí, pera Tá me tirando Vamos conversar com ele aqui Como é que você tá falando? Ele é um cidadão Deixa o cara falar, calma aí, Ronyzito Eu posso chegar perto aí? Não, calma aí, calma aí, aqui, não pisando na nossa base aqui, na grama Tá, 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 beleza Vê como é que ele fala? Ele fala estranho, ele fala, tá ligado Cara, eu preciso... Eu tô procurando um item muito raro Que eu acho que vocês encontraram, né? Eu tô há um tempo Ah, calma, calma, calma Passando esse item que eu não consigo Ô, queridão, queridão, o que que tu acha que é pra vir aqui pedir um item aqui nosso aqui? Ah, que negócio que é isso? Cara, eu posso te dar uma coisa em troca que você... Acho que você vai gostar Ah, o que que seria essa coisa? Olha pra mim Ah Eita, pega, que isso? Ele... É tipo um Power Rangers, tá ligado? Que isso E aí, e aí, você tem essa coisa aí? Você vai querer me ajudar? Calma aí, calma aí Fica um pouquinho aqui, eu vou conversar com o meu amigo aqui Vem cá, Ronyzito Beleza, beleza Coloca aqui, coloca aqui Ronyzito, eu tô pensando aqui, entendeu? Que eu não sei se a gente tem essa parada dele aí Mas eu vou falar que tem que roubar essa armadura dele Pra lagar de ser trouxa Olha, mas essa armadura véia aí feia Não, armadura véia feia? Você viu aquela armadura? Mas você não vê o jeito que ele fala, mano? Não, o jeito que ele fala Ele fala, tá ligado Ele pode até falar, tá ligado Mas mesmo assim, você viu? A gente pode pegar E aí, a gente pode pegar a armadura dele ali Sacou? Se a gente não tiver Vamos levar ele pra nossa base Rony, a gente é jetai E tem o nosso sabre de luz aqui Se ele tentar alguma coisa A gente... Na cara dele pra lagar de ser bobo E aí, na hora aqui Ele se ferra, sacou? Ok, só que ele parece Ele tem um jeito de ladrão, mano Mas a gente vai soltar o ladrão Calma, calma, calma Fica desonando ele ali Porque assim, se ele roubar uma coisa Nessa base aqui A gente já lasca o sabre de luz Na cara dele aqui, na teta dele Sacou? Tá, tá bom Saquei, saquei Ó, migão, migão, migão Tira essa armadura aí Porque eu já vi uma aqui Essa armadura bacana aqui Vou pedir pra ele tirar Você gostou? Ah, gostei, legal Deixa eu fazer um teste Deixa eu me dar aqui Rony, ele não é bobo Mas... É... Será que eu posso confiar em você? Pode, claro Tá nossa base aqui A gente tá mó na paz aqui Mó na... Ó, amizade aqui Eu sei, mas... Olha pra cara dele Vê se... Eu acabei de conhecer você aí, né? Eu não sei se eu posso confiar em vocês A gente tá deixando você... A gente tá deixando você... Pisar na nossa base Aqui, nosso território Olha como a gente é legal Olha isso É, minha cara tá bonita Tá, tá Eu vou emprestar... Eu tenho duas dela Hum... Eu tenho duas de cada Entendeu Então, vai lá Passa pra nós então Caramba, eu nem sei o seu nome Na verdade Qual que é o teu nome? Ué... Tiaguinho Tiaguinho Tá bom, Tiaguinho Senhor Tiagueto Olha só Por que que na cabeça dele Tá escrito Danet? Eu acho que esse cara Tá mentindo pra nós, né, mano? Parece que vocês descobriram Minha identidade Eu não queria falar Meu nome verdadeiro pra você, né? Caraca Tu é bobo? Tá em cima de tu, seu besta É verdade Eu tava testando você Ver se você tava confiando na gente Aqui, mas você não confiou na gente Legal Ou da net Da net Não sei falar Peraí, acho que ele veio Do futuro mesmo Da net, né? Da internet Ah, verdade Da internet Faz sentido Ah, é verdade Tem um ponto realmente aí Tá Mas Então passa pra gente ver aqui a armadurinha Pra gente dar uma olhadinha rapidito Primeiro É lógico que eu vou querer saber se vocês têm, né? Tem o quê? Vocês não vão perguntar Não, mas a gente não pediu ainda nada A gente só quer testar A gente só quer testar ela Não, não, não Negativo Não é assim que a banda toca, né? Você não vai querer emprestar? Então eu vou ter que Infelizmente, cara É brincar de Correr com você um pouco, tá? Cuidado com isso Olha Cuidado Calma Isso daqui não passa Pena de luz Calma aí, calma aí Calma aí, velho Calma aí, pera um segundo Olha Não pode A gente vai ameaçar o cara Você também A gente é o quê? Bandido agora? Calma aí A gente tá Calma aí Eu tô vendo isso Tá muito Tá muito Tá muito exaltado aqui Tira o sábio de luz por enquanto aqui Olha só O que que Qualquer coisa que você fazer aí, ó Já sabe, ó Tá, o que que você quer? O que você tá querendo? O que você tá querendo? Vai, fala pra nós Cara, eu tô precisando de um cubo Eu sempre tive a vontade De ser um Jedi O cubo? Calma aí, calma Pera um segundo Pera um segundo Aqui, ó Pera aí, pera aí Aqui, ó Pronto pra você aqui, ó Toma aqui um cubo pra você aqui Agora dá armadura Já percebi Já percebi que você Aqui são bem comediante, né? É, é o nosso trabalho Eita Tá brincando É Não, mas Mas, mas Que cubo é esse que você tá querendo? Mesmo que você falou? Eu não prestei atenção O Jedi Cubo Jedi? Calma aí, calma aí É Esse robô tá com problema nas costas Porque ele fica toda hora assim, ó É, mas é complicado, né? É o sistema dele É o sistema dele aqui Então, seu robôzito Olha só A gente vai Até pode dar esse cubo pra você Mas, sei lá A gente tem que Ver certinho Porque, olha só Vem cá A gente vai deixar assim Tá na nossa base Vem cá, vem cá Mas, se o Roni aqui Ó, Roni Ativa seu sabre aí Tu tá louco, Nito? Cuidado Tu não deixa quase nem eu Entrando aqui Se você encostar um dedo Na nossa base O Roni vai cortar seu dedo fora Com esse sabre Por favor, por favor Por favor Sai mais Um pouquinho mais longe Do meu carro voador aqui Por favor Sim, sim Porque foi difícil de ter ele, tá? Porque é mais longe Eu tenho quase mil desse aí Lá, né? No meu mundo Eu não pedi nada Eu não pedi nada Eu falei pra você sair Pé de mel Tá bom Vai lá Fica parado Ele fora, ele fora Ele fora, queridão Aqui, ó Aqui, ó Não pode pisar aqui dentro Não pode pisar aqui dentro Tudo bem Calma com isso aí Tira, tira, tira isso da mão Que você vai acabar machucando O meu mestre mandou Ficar com isso aqui na mão Fica aí, fica aí Ó Sim, eu sou mestre Tá, olha só Eu tenho aqui Uns cubos aqui Pode até Então Olha só A gente tem aqui Olha que coisa Coincidência aqui A gente tem um cubo aqui Bacana aqui Só que assim Né, não sei Como é que a gente vai saber Que você vai dar uma parada Pra nós aqui Dá pelo menos metade Da madura pra nós aqui Dá o peitoral e o caçapete No mínimo Beleza Eu vou te dar essa parte aí Mas eu quero o cubo aqui Nas minhas mãos, né? Tá aí, meu Você não tinha dois, não? É, dá pra ele Verdade Dá pra ele também Metade também Parece justo Tá, deixa eu colocar aqui, ó Ó Boa, 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 boa Tá, então A gente vai dar aqui agora Ó Vai dar, mas aí tu joga pra... Ó, se tu não jogar pra... Ah, a gente vai te matar De qualquer jeito, então? Pera aí, calma aí, calma aí Faz ao mesmo tempo Ó, os dois vão jogar Ó, os dois joga pra mim É mesmo, é mesmo Vai, joga aí pra mim o resto do armador Ó, e lembrando aqui Você não sei se você sabe Ô, ô, seu robôzito O game rule do nosso mapa Tá desativado aqui Você se morreu Perde tudo aqui Então a gente vai levar tudo Se você não fizer isso Não, pode ficar tranquilo, cara Eu sou um homem de confiança E eu tô do seu lado também, tá? Não sei quem que é você Mas pode me dar o resto da armadura aí Pra mim Pro meu amigo aqui, ó Do meu lado eu tô vendo que você tá Mas de confiança eu já não sei, né? Vai lá, vai lá, vai lá, Rony Passa pra ele lá e... Você viu só que o cara... A gente deixa o cara entrar na nossa base E ele trata a gente assim? Né, não... Ó, tá aí, ó Com o combinado Passa pra mim, Rony Vê aí, testa aí Vê se tá tudo certinho Não, tá tudo aparentemente aqui Tava só não certinho aqui Eu não sei se essa armadura aqui é boa Ou é uma bosta Eu não tenho certeza ainda Vamos descobrir ainda Porém... Eu acho que é ruim, hein? Eu quero ser forte Não, essa é a da melhor que tem Ela parece muito boa mesmo Ela parece ser muito boa mesmo, Rony Só pela aparência dela aqui Ela deve ser uma armadura boa Caraca Ela dá um monte de... Olha o jeito que sobe a escada Deixa eu ver, deixa eu ver Caraca, olha É muito mais rica pra fazer isso aqui Legal, gostei, gostei, gostei aqui Gostei Tá bom Agora, o seu robôzito Tu pode levar esse seu cubo ali embora aí Que a gente vai... Que a gente vai aproveitar a tua armadura aqui Ó Mas se por acaso Essa armadura aqui Ela, sei lá, explode alguma coisinha E for do mal pra nós aqui A gente vai te caçar no quinto De todo lugar que te for no lugar, entendeu? O que é no... No... Onde o Jutas deixou as botas Sacou? E o amante foi isso? Não sei também A gente tem que descobrir ainda Por isso... Ó Então, pode ir embora Gostamos dessa parada aqui Se tiver um dia alguma outra coisa Pra nós aqui Tu pode vir pra cá Que a gente aceita assim Faz até umas trocas com você aí Entendeu? Pode deixar que eu irei retornar Me aguarde Ok então Vai embora Fala meus amigos Vai lá, vai lá, vai lá Pode ir embora Pode ir embora Então Ronny Agora Aparentemente conseguimos aqui Uma armadura nova Pelo menos pra gente aqui E isso é bom E agora Sabemos que tem mais gente jogando Servidor aqui Fora nós aqui Ronny Isso é bizarro na real Eu não sabia disso Você sabia disso? Né Não, Ronny Eu sou uma pessoa Não fala como village pra mim não Boblo Mas você falou que sabia falar Villager's days Não, eu sei Mas não é por causa De você ter que ficar falando Villager's days comigo 24 horas, né Ah, tá Beleza então Tá bom Desculpa A gente tem que tomar cuidado Porque a gente não sabe Quantas pessoas tem E se alguém quer roubar As nossas coisas Porque a gente deixa aqui Tudo a amostra aqui Então eu acho que eu tinha uma ideia Ronny Que tal a gente fazer um sistema de segurança Porque eu e você Às vezes sai do servidor Tipo assim, raramente Mas a gente sai do servidor Então É bom a gente ter um sistema de segurança aqui Que não passa ninguém E que não deixa ninguém entrar O que você acha? Ah, eu acho uma boa, Nitro Eu acho uma boa Ô, Nitro, roubaram meu carro aqui, ó Ih, rapaz do céu Aí, ó Já começou assim A gente tem que tomar cuidado aqui Com esses negócios Porque tem gente que rouba aqui E a gente tem que tomar um cuidado Você vai levar Ele vai estar te batendo A gente tem que tomar cuidado Pra não acontecer De alguém roubar nossas coisas Porque, ó Você tá vendo aqui Que a gente tem um lugar aqui E tudo é de vidro no nosso teto Então a gente tem que pegar E criar vidros resistentes Pra as pessoas não quebrar E parede Tudo resistente Então vai dar um trabalho Enorme Porém Vai valer a pena, com certeza Pra gente ficar protegido aqui E ninguém roubar nossas coisas Porque essas coisas Dão trabalho de fazer Principalmente Lembra essa máquina De robô Silvio Aqui, ó Rony A gente tem que A gente tem que Lá por medo Isso aí foi o mais complicado, cara Sim, sim E foi difícil A gente morreu uns par de vezes Foi, foi Mas agora com essa armadura aqui Acho que a gente vai ter mais resistência Mas, Rony Olha só Eu também tenho aqui uma coisa Que no caso Calma, deixa eu ver a picareta aqui Ela tá tudo acabada A picareta Fiquei com dó dela Tá, mas Eu tenho aqui uma coisa, Rony Que é tipo É um escaneador de olho aqui Pra gente fazer nosso olho Ele vira Não enferrujado Porque o que a gente tem agora É os olhos enferrujados, né Nosso olho agora aqui E aí eu fiz uma máquina aqui Pra isso não acontecer mais E deixa eu ver se tá funcionando certinho aqui agora Porque Vamos ver se tá funcionando Boa, boa Pera aí, ó Só a gente pegar aqui Colocar nosso olhito aqui E vamos ver se eu tô Conseguindo fazer certinho A parada aqui Coloca aqui o papelzito E pá E pá aqui E Ok, ok Eu não sei como faz aqui Ah tá, beleza Coloca aqui Aqui Ah tá Atendeu, atendeu Ó Eu preciso de Um negócio de ferrinho Dois negócios de Rony Mas por que tá tirando teu besta? Coloca ali Não tirei não Eu tô aqui em cima Tu tirou o papelzito Ah tá, tá em cima Eu tô vendo do seu lado aqui, ô besta Tá, dois negócios aqui Uma plaquinha de ferro E dois desses negócios de paradinha Tá, deixa eu pegar aí E colocar uma coisa aqui Ô, mas tem a chance ali em cima Se tipo der errado Der errado o que? E se der errado, por exemplo, assim A gente não conseguir fazer negócio? Não, claro que faz, Rony Bobo Aqui, ó Tirei mais coisa aqui Ô, Nitro, você viu Você não acreditou, né Que no episódio anterior Você pediu pra mim Você ia me dar seu braço Aqui Pra eu botar aqui, ó Aqui, Rony Ó, eu fiz Eu fiz um olho Não enferrujado aqui agora Tá ligado? Então agora a gente tem aqui Possibilidade de fazer não enferrujado E aí você me pergunta Por que que serve não enferrujado? Me perguntei, Rony Por que que serve o olho enferrujado? Vou te explicar agora, meu querido Rony A gente vai fazer com o não enferrujado Um sistema que não É... Não... Tem... Tipo, tem menos chances de rejeição Do nosso corpo, tá ligado? Ou seja A gente pode colocar mais peças Robóticas E tem menos chances de morrer Quando for colocar Sacou? Tá Caraca, gostei É muito top A gente vai virar um robô por completo Logo, logo Sim, sim, sim A gente pode... Vai ter rejeição agora Muita rejeição E por que que tem medo? Porque, cara A gente vai ficar falando depois Bip, 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 bip Cara que não é o besta A gente... Vai ser ciborgue Não vai ser um robô, robo, robô Vai ser um ciborgue Que é com partes Ah, é porque o cara Com a gente vai falar no meu Williger Sim, sim Olha só que legal Aqui a máquina Escaneando aqui o nosso negócio Olha aqui Saca só Ela... Ela dá uma... Puisc... Ela dá uma piscadinha ali E olha só Repara numa coisa, que o único problema dessas máquinas aqui Que demora bastante, eu coloquei isso aqui ontem Pra você tomar uma ideia aqui, demora 19 minutos Pra conseguir escanear, e é 19 minutos na vida real Ou seja, demora bastante pra escanear E vai ser um pouco difícil, mas a gente tem que escanear Todas as nossas peças Pra pelo menos a gente ter certinho, conseguir fazer As paradinhas tudo certinho, ok, Rony? Ok, mas eu sei o jeito disso aqui Passar mais rápido, aí vocês pegam aqui, ó E agora? Dormir? Vai no funúncio, Rony Tem que ser na vida real que passa 19 minutos E o que acontece, né? A gente tem aqui Tem uma galera chamadora aqui diferente E ela tem muita coisa aqui, ela tem que knockback Resistance, ou seja, ela Tem resistência contra a knockback Rony, dá uma espada em mim com o sabre de luz, vamos ver se ela tem resistência Vamos ver o quanto Uma espada normal? Sabre de luz Não, não, vem que você é besta Dá um sabre de luz, bate em mim Ah tá, você falou Dá um sabre de luz Bate aqui, bate em mim aqui, vai Ué Tô batendo Ah, eu tô bugado Você deu quantos tab em mim? O bugou pra mim aqui Você deu quantos tab em mim? Eu dei vários, eu dei uns 6, 7, véi Ok, pra me morrer? Caraca, bastante coisa aqui É, antes era 1, né? É bem resistente essa parada aqui Então, Rony, vamos testar de novo aqui Dá um tab em mim com o sabre de luz Pra ver quanto de dano dá Vai Dá um, só Ah, pronto Caraca, Rony, você percebeu que eu não levo nada de knockback? Olha isso aqui, vou dar em você também É então Olha isso A gente não sai nem um pouquinho pra trás Olha a regeneração Muito bruta, né? Calma, e tem regeneração essa parada aqui? Eu não sabia não Eu acho que tem realmente É, se liga E É, não sei, Rony Eu acho que a nossa regeneração não é tão bruta assim não Eu acho que é mais da nossa comida mesmo E aí, mas o que acontece? O bom é que a gente tem essa parada aqui E a gente não leva knockback Ó, só dá um tapa pra você aqui Olha isso aqui Você quase não sai do lugar, tá ligado? Direito É muito bruto esse negócio aqui Ó, olha isso aqui Não sai direito do lugar aqui Só Você dá uns 40 taps pra você aqui Você sai um pouquinho do lugar Mas é bem pouquinho Mas A gente dá um sabre de luz aqui Olha isso aqui Um Dois Três Quatro Olha isso Eu dei quatro sabres de luz aqui Dá 26 de dano E o Rony não morreu Ou seja É muito bruto essa parada aqui Multiplicou a nossa vida Multiplicou por vários na real Meu Deus do céu A gente tá muito bruto esse negócio aqui Mas É isso, gente Olha só Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu beijo Like, compartilha seus amigos Um grande abraço Valeu, falou e tchau, gente Fui